Blast e seu esquadrão cósmico são uma adição inédita no mangá de One Punch Man trazendo mais mistérios e perguntas do que entregando respostas porém uma grande realidade acabou sendo confirmada e muitos não sabem há de mundos paralelos e isso pode acabar revelando a identidade dos heróis aliados de Blast e o seu ranking estelar quer saber quem são os heróis do esquadrão cósmico? então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari aqui mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem mais um vídeo de One Punch Man desta vez tentando descifrar a identidade dos membros do esquadrão cósmico de Blast e eu achei umas coisas muito curiosas coisas que confirmam a existência de universos paralelos exatamente, então assiste até o fim, está muito legal esse vídeo se você é novo no canal aproveita para se inscrever inscritão que é manganático, dispara aquele soco nível careca no like para dar uma fortalecida e agora com vocês, tudo sobre Blast e os seus aliados então bora lá galera, lembram da profecia da Shibabawa? enquanto prevê o futuro para o próximo semestre do mundo de One Punch Man Shibabawa prevê que a maior catástrofe da era está prestes a acontecer e que a Terra está em real perigo e enquanto ela morre, ela olha com completo medo e desânimo para sua bola de cristal e a suposta destruição do planeta Terra um ponto legal é que após a saga da Associação Monstro pelo menos na webcomic revelam que o cenário do mundo de One Punch Man é quase um mundo pós-apocalíptico o que dá mais credibilidade àquela teoria de Deus ser a encarnação da Terra e por isso concede poderes àqueles que odeiam os humanos como o Imperador Mendigo ou o Homem Vacina obviamente, isto nos leva a acreditar que Deus é o perigo na profecia de Shibabawa portanto, a ironia é que a associação dos heróis pode ser a própria ameaça com a qual eles estão tão preocupados isso mesmo, Deus parece uma ameaça metafísica está ligado diretamente também aos espers de alguma forma Shibabawa fez a profecia mas temos outra visão acontecendo isso ocorre mais à frente quando temos um flashback de Psycheus jovem que ela teve uma visão do futuro que acabou levando ela à loucura e foi a fagulha para ela criar a Associação dos Monstros qual o principal objetivo da Associação dos Monstros na atualidade? eliminar os heróis e mais ainda os humanos tudo isso para que Deus não tivesse motivos para aparecer então Psycheus em sua loucura após essa visão na verdade tentava salvar o mundo de uma forma bem distorcida, obviamente chegamos em Boros que também estava procurando o oponente da sua própria profecia por longos 20 anos se Saitama não fosse o primeiro a encontrá-lo as coisas teriam sido diferentes para o mundo humano nenhum outro herói naquele ponto além de Saitama poderia enfrentar Boros eles poderiam sim lutar contra ele mas iriam perder e mesmo que eles de alguma forma conseguisse cancelar todo o seu ataque Boros ainda estaria lá com todo o seu poder e a possibilidade de eliminá-los até que ele enfrentasse Saitama ou ficasse entediado e destruísse o planeta indo embora na sequência Boros sobreviveu a vários socos de Saitama e até mesmo chutou o careca para a lua ele tinha uma habilidade de regeneração maluca e não morreu imediatamente após um soco sério isso é incrível porque Boros é catalogado com uma ameaça acima de dragão mas quando olhamos para a ameaça de nível Deus aquela que foi dita ser a única coisa que traria Blast para salvar a humanidade temos um ponto de confronto aqui o nível de calamidade de Deus não é uma ameaça a terra mas a todas as dimensões e universos notem que acima do dragão significa que já temos seres capazes de destruir a terra atual mas incapazes de se espalharem para outras dimensões Garou Desperto, Boros, Orochi, Psycho Orochi todos se encaixariam nessa descrição e é por isso que acredito que eles são classificados como nível acima de dragão eles podem destruir o planeta mas não todos os universos quando discutamos sobre o nível de ameaça divina acaba sendo descrito como uma ameaça a sobrevivência da humanidade de modo geral agora que sabemos que Blast pode estar saltando dimensionalmente com outros heróis e lutando contra ameaças multiversais ou multidimensionais é possível que existam sim versões alternativas da terra em outras dimensões foi dito que no caso de o nível de desastre Deus aparecer Blast surgirá bem, parece que Deus se encaixa nessa descrição porque realmente Blast apareceu mas também parece que ele é uma ameaça mais do que apenas a própria terra visto os portais que Blast vem abrindo então será que agora ser forte o suficiente para destruir a terra não é considerado um nível Deus de desastre porque a humanidade ainda estaria viva em outras dimensões parece loucura pois significaria que a associação dos heróis estaria ciente da existência de outras dimensões mas ao mesmo tempo também é possível que eles tenham criado esse nível de ameaça divina com base nas recomendações de Blast e com a sacada disso houve casos no mangá mostrando diferentes planos de existência como o do espaço Fênix considerado um espaço mental que funciona com uma espécie de dimensão de bolso e o Suki Murata levou meses redesenhando a luta do Imperador Criança e do Fênix Man chegando ao ponto de pausar a série apenas para refazer e adicionar o espaço Fênix e essa adição não foi por nada temos também o lugar onde Flash Flash, Saitama, Manako e Blast acabam encontrando a entidade Deus um lugar fora da realidade em que o tempo passa de uma forma bem diferente o mais insano disso tudo é que já foi confirmado que sim existem outros universos paralelos em One Punch a série possui basicamente três mídias principais o anime que é adaptado do mangá e a webcomic fonte primordial onde tudo iniciou porém existe uma quarta mídia que muitos desconhecem que são os audiolivros histórias narradas e nele temos um que se chama Saitama o estudante do ensino médio nos é dito nessa história que todos os heróis ainda estão no ensino médio e lá é confirmado que esse é um dos muitos universos alternativos The One Punch Man a primeira frase que você vai escutar nesta história é neste universo existe outro mundo diferente do nosso mundo um mundo paralelo este é outro eu outro Saitama que vive nesse mundo paralelo esse audiobook ele é canônico tá bom galera porque todos eles são escritos e supervisionados pelo One que é o criador da série então sabendo que existem mundos alternativos podemos chegar a identidade do esquadrão cósmico de Blast todos esses heróis podem na verdade ser variantes do próprio Blast cada qual em uma versão alternativa vinda de um mundo humano o que pode reforçar bem isso é que o Saitama estudante assim como todos os heróis que também estão no ensino médio tem seus respectivos poderes inclusive até lutam contra monstros uma outra possibilidade é que Blast por ser o maior herói dentre essas dimensões e universos poderia ser uma espécie de gatekeeper um porteiro para o que estiver acima da classe S nos mundos e universos The One Punch Man assim como a My Mask era esse mundo com a classe A mas Blast seria para os lutadores mais fortes do universo não apenas os da terra ou como parte da associação dos heróis apenas os heróis supremos em geral seriam recrutados talvez ele até tenha um bórus de outro universo ao seu lado de qualquer forma duvido que Blast e seus amigos se importem com seus próprios rankings e classificações porque estão muito ocupados salvando o universo da entidade de Deus tenho certeza de que eles realmente estão procurando por alguém poderoso que possa vir a ajudá-los o que explicaria Blast saber quem são todos os heróis da classe S apesar de nunca conhecê-los ou realmente fazer algo pela própria associação dos heróis no mundo ele quase certamente não desempenhou nenhum papel geral na classificação para ser o Rank 1 da classe S ele mal consegue ficar em um lugar por mais de 30 segundos e Blast definitivamente não fez o exame de heróis eu imagino que ele apenas foi colocado lá por conta da sua reputação porque Blast realmente foi o primeiro grande herói antes da associação dos heróis ser iniciada 3 anos atrás o herói lendário que aparece ocasionalmente para salvar as pessoas e pegar esses cubos depois desaparecendo o que é bem estranho é que a associação de heróis foi iniciada a partir de Saitama salvando o garoto de queixo de bunda lá do canirante exatamente 3 anos atrás mas o Blast já estava bem ativo antes desse ponto e eu creio que Blast era basicamente o único herói conhecido antes da associação dos heróis vir a começar sabemos que ele estava fazendo o trabalho de herói como um hobby como ele mesmo diz salvando pessoas por pelo menos 15 anos antes do início da associação dos heróis conforme vemos no flashback de Tatsumaki com uma figura um tanto quanto lendária ele foi colocado como o número 1 simbólico da classe S e eles o mantiveram no topo enquanto adicionavam mais e mais membros e classes então a possibilidade de vermos variantes dessa lenda são bem reais quem sabe não tenhamos também um Dark Saitama surgindo ou mais ainda seria incrível termos uma junção de dois mundos paralelos bem específicos como a webcomic e o bangá estão indo bem diferentes um do outro é possível que em algum ponto possa ocorrer que ambas essas linhas temporais possam convergir e se encontrarem de qualquer forma temos aí uma confirmação de mundos paralelos e a identidade do esquadrão de Blast muito possivelmente vem dessas diferentes partes um esquadrão acima da classe S que pode realmente lutar contra as ameaças de nível deus que podem dizimar não a vida de um planeta mas de todos os lugares e é isso meus amigos muito interessante essa confirmação de realmente termos mundos paralelos seria bem interessante sergamos para essa linha e poderia explicar até mesmo porque Blast não surgiu quando Boros veio para devastar completamente a terra atrás da sua própria profecia porque se aquela terra for destruída ainda existem outros mundos a serem salvos e uma ameaça de nível deus é aquele que pode dizimar a vida em cada uma dessas partes galáxias, universos seria bem interessante e também explica porque todos os grandes monstros são classificados como dragão acima acima, acima e três acimas de dragão não temos uma ameaça de nível deus mas temos monstros que podem destruir completamente o mundo humano espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou então deixa um like para eu saber até a próxima valeu por assistir fui